Sofri, chorei, lutei, cansei e não consigo te amar Sofri, chorei, lutei, cansei e não consigo te largar Eu entre e tentei amar outro alguém pra te abandonar Eu não vou calar agora, eu vou mandar escuta o que eu vou te falar Que hoje eu vou te largar e nem adianta se humilhar Vai ser melhor assim pra nós dois Enfim eu vou ter tempo pra mim Vou ter tempo pra mim Sofri, chorei, lutei, cansei e até pensei em te largar Sofri, chorei, lutei, cansei e até pensei em nunca te amar Eu bem que tentei ser o seu alguém pra você me amar Eu não vou calar agora, eu vou mandar escuta o que eu vou te falar Que hoje eu me amo mais E nem tente voltar atrás Vai ser melhor assim, tens razão Enfim eu descanso, meu coração Descanso, meu coração Não queria que fosse assim Eu não aguento mais sofrer Mas vai ser bem melhor pra mim E também melhor pra você Desculpa se eu te iludir Mas você fez por merecer Você se agarrou a mim Eu não vou calar agora, eu vou mandar escuta o que eu vou te falar Que hoje eu vou te largar E nem adianta se humilhar Vai ser melhor assim pra nós dois Enfim eu vou ter Tempo pra mim Que hoje eu me amo mais E nem tem que voltar atrás Vai ser melhor assim, tens razão Enfim eu descanso, meu coração Não tem tempo pra mim